Fala aí galera, aqui é o Felipe, vindo hoje com Gwenny, tem a nova atualização aí galera Vamos ver o que tem de novo por aqui, beleza? Se você não conhece o jogo, eu joguei o primeiro vídeo aí dela, quando lançou E eu conto a história dela tudo certinho, beleza? Confere lá se você não conhece Beleza? E vamos aqui ver o que tem de novo Ver o que tem de novo aqui, porque atualizou o game Começamos bem com a chave do cofre Tá, vamos aqui rapidinho Beleza Fechei a porta Lá daqui Tá, a passagem secreta aqui galera É Coisa que não tinha antes, tá? Não tinha antes a passagem secreta Vamos ver o que tem nela, beleza? E vamos que vamos aqui, hein? Já deixa o seu like no vídeo aí, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho, beleza? Vamos que vamos aqui Cachorro latindo na rua Ele só late na hora da gravação, né? Vai entender Como assim? Eu não entendi, cara Eu não entendi Vai abrir a porta aqui agora Biscate Biscate Desgraçada Mara que você morra Dois anos depois, hein? Mara que você morra Vai abrir a porta aqui agora O que você morra Mara que você morra Vai abrir a porta aqui agora Vai abrir a porta aqui agora Nossa, sem querer eu fiz isso. Vou ficar três horas dentro desse quarto? Espera aí, ela veio naquela passagem secreta, hein? Vamos lá. Beleza, consegui entrar na passagem, galera. Eu não sei o que se passa aqui, hein? Beleza. Aqui não tem nada. Então vamos que bora, hein? Beleza, o alicate está aqui, hein? Vamos que vamos. Vamos entrar aqui. Onde isso vai dar, hein? Ah, vai dar naquele porão lá. Entendi. Agora dá um tipo de um cortar caminho, né? Acho que ela não vai vir, né? Não, não vai vir. Beleza, melhor é pra gente. Tá. Eu vou dar essa chave aqui logo. Porque... Porque... Nossa, velho, vem. Caralho, velho. Não é só que moé, louca. Vai até um pique, hein? Parabéns pra você. Você é muito trouxa. Não vai zerar o jogo. Porque você é nubinho. Ai... Parabéns pra você. Carro do ovo passando aqui, galera. Quem quer comprar ovo aí, hein? Ó, carro do ovo, hein? Tô com uma sorte hoje. Hoje é cachorro. Carro do ovo. É a puta que pariu. Carro do ovo. Nem sei o que aconteceu, galera. Vai ler. Foi. Amém. Eu cortei o fio. Cortei, né? Não preciso mais disso. Não lembro se eu cortei o cadeado com a chave. Cortei não. Se eu abri o cadeado com a chave azul. Tá. Beleza. Beleza. Deu certo. Tá um negócio brilhando ali, hein, galera? Não sei. Será que a chave... Não sei. Vamos aqui de novo. Essa chave eu não vou usar mais. Beleza. Tá um negócio aqui, ó. Você precisa de uma chave de fenda. Ah, é aquela chave lá, galera. Beleza. Beleza. Já tem uma estratégia aqui de chamar a atenção dela. Beleza. Ó. Vai vendo. Como que ela vai vir correndo? Caralho. Caralho. Beleza. Vamos devagar aqui. Merda. 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 Corre, neguinho Não sei pra que Corre, neguinho Uh, moleque Deve ser daquele Armarinho lá Não falei? Nossa Uma arma aqui, galera Toma, viscate Ela vai ficar fora por um minuto Beleza, vamos Tem que aproveitar, hein Acertei Beleza Martelo, né Que bom, galera Que tem uma arma pra ajudar a gente Principalmente eu, noob Que não consegue zerar Então vamos que vamos, hein Beleza A chave rosa, galera Tá Só falta abrir Com o martelo Beleza Ai, caralho Quase tomou no cu, hein Ainda bem que ela não me viu Vamos por aqui Ai, eu não vi Achei que ela tava dando a volta Quarto dia, galera Falta dois Esse é mais um dia Pra eu conseguir sair, hein Esse jogo aqui tá mó tenso Tá Eu só preciso Chamar a atenção Acho que ela me viu, né Certeza Não, ela não me viu Agora ela me viu Fudeu Hum Ela me viu Não abaixa, por favor Obrigado Você não me viu Pode ir embora Só tem que fazer três Duas coisas Pegar o martelo Tirar aquela madeira Pegar a chave vermelha E partir Para o abraço Vai pra lá, por favor Biscate Não, ela não me viu Acertei, vambora Bora Corre Onde está a chave? Tá aí, moleque Consegui zerar, cara Nem acredito Tamo aí, galera Toma sua desgraçada Filha da puta Pô, de tantos Acho que dois, três meses que lançou Um, dois meses que lançou Um mês e meio, não sei Consegui zerar Já deixa Mereço muito like seu aí Que eu sofri pra cacete Não vou cortar o vídeo, tá? Deixar ele original pra vocês verem Já deixa seu like Comenta o que achou Eu gostei muito dessa nova atualização É, essa arma é Dá uma chance pra que nós noob E jogar e conseguir zerar, hein E comenta o que achou Se você é novo no canal Se inscreva, galera Eu gostei muito dessa nova atualização Espero que tenha mais aí Se tiver mais atualização Aí, beleza Eu trago pra vocês Beleza E esse foi aí Granny Pra vocês aí Falou Fui